A consciência negra será celebrada no próximo domingo. A data lembra a importância da cultura afrodescendente na história do país e a necessidade de combater o preconceito. O orgulho da raça é exibido nos cabelos do casal Kézio e Samanta. A gente passa na rua assim, as pessoas já pediram para tirar foto, já pediram, perguntaram como é, pedindo para pegar no cabelo, pedindo para, perguntando como é, como é se aceitar, como é se assumir. E é legal isso, isso de as pessoas pararem para reconhecer a sua cultura. Samanta diz que ao valorizar a própria identidade, passou a combater a discriminação e o preconceito. Eu sempre encorajo as meninas, todo mundo que eu tenho oportunidade, porque eu acho muito legal você ser quem você é, independente da sua raça, da sua cor, o jeito do seu cabelo, e eu acho que é isso que importa. O Dia Nacional da Consciência Negra foi incluído no calendário nacional em 2003, mas foi apenas em 2011, com a Lei 12.519, que a data foi oficialmente reconhecida. A data faz uma reflexão sobre a relevância da cultura negra e o impacto que ela tem na história brasileira. Hoje no Brasil existem políticas públicas voltadas para combater a desigualdade racial em várias áreas, nas relações exteriores, na educação, na saúde. A conquista eu acho que é esta. A questão da consciência negra aumentou muito. Este jornalista militante da igualdade racial acredita que essas conquistas acabaram contribuindo para o aumento no número de brasileiros que atualmente se identificam como negros. Se a gente pegar dados do IPEA, do IBGE, a gente vai ver que hoje mais pessoas se declaram como negros, até porque percebem que você se colocar como negro não é apenas você se postular para sofrer ou para ser estigmatizado. Também pode significar a busca pela cidadania, pela dignidade. A população negra quer 51%. Se tiver mais autoestima, então imagina o impacto que isso vai ter na autoestima do povo brasileiro. A repórter Priscila Andrade tem mais detalhes sobre o Dia da Consciência Negra. Oi, Priscila, boa noite. Muito boa noite para você, William. Boa noite para todo mundo. Olha, um dos trabalhos mais importantes desenvolvidos pelos três poderes é a promoção da igualdade racial. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Indira Quaresma. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Podemos começar com o básico, infelizmente. O que é o racismo? Racismo é uma série de atos que estão elencados na Lei 7.716, de 89, que traduz toda essa cultura de desigualdade que nós enfrentamos. Então, são atos voltados contra a coletividade, são crimes praticados contra a coletividade. Por isso, por força da Constituição, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Eu não posso resolver isso na delegacia pagando a fiança e não importa quanto tempo esse crime tenha sido cometido, ele será punido. Então, nós temos uma série de medidas, normalmente elas são impedir o acesso das pessoas, ou impedir a ascensão funcional, e tem um específico que é praticar, induzir ou incitar a discriminação, a igualdade, que é um tipo bastante amplo e que tem uma qualificadora, que é quando esse crime é praticado por meio de mídias sociais. Agora, na prática, essas leis, como elas chegam a proteger as vítimas de racismo? Ela protege a lei do racismo, que é a C7.716, o Código Penal, protege punindo o agressor. O Código Civil também dá uma proteção extra ao cidadão, que é através do ressarcimento em dinheiro. Se você comete um ato ilícito, você pode, eventualmente, ter a obrigação de reparar esse dano em pecúnia, através de uma ação apropriada. Então, você tem uma rede de proteção contra esse crime. Você pode adiantar para a gente, nos exemplificar quais as conquistas da população negra nos dias de hoje? Para mim, uma das maiores conquistas são as cotas. Inevitavelmente, elas trouxeram um bem muito bom para a nação como um todo, não só para os negros, mas também para os brancos. Um outro ponto que eu acho crucial nessa caminhada em busca de igualdade é a perda do sentimento de vergonha que o negro tinha, que experimentava com a própria cor. Hoje, a população brasileira está se autodeclarando negra, está assumindo a sua negritude. Isso é muito importante. A partir desse momento que a gente tem consciência de que ser negro não é um problema, ser negro não é uma vergonha, a gente consegue pensar em políticas para a inclusão social de uma melhor forma. Portanto, ainda há desafios pela frente. Muitos desafios pela frente. Eu acho que o principal desafio é mudar a cultura. A gente não muda a cultura de um dia para o outro. Tem que ser um trabalho começado na casa da família, tem que ser um trabalho reforçado nas escolas, através dos templos religiosos, da mídia. Então, todo mundo tem que se envolver para mudar a cultura do país, que não é uma cultura só racista, mas também é uma cultura machista. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Com você, William. Obrigado, Priscila. Agradeço as palavras da doutora Indira.